Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo divertido porque vamos escorregar no meio do... Mato! Gente, nós vamos escorregar no mato. A gente já fez um vídeo assim muitos anos atrás? Fizemos. Mas vamos ver se vai dar certo dessa vez, né? Outra vez a gente fez e tinha um monte de boi. Eu fiquei com medo. É isso, gente. Vamos escorregar no meio do mato. Antes de você assistir, deixa o like, se vê no nosso canal que eu tô chegando em relação a ir embora pro vídeo. Pessoal, olha aí. Todo mundo com a brusa do YouTube. O Fla pegou a brusa da Larissa, cara. Olha lá, apertadinho. Misérico. Vai rasgar a brusa. Meu Deus. Gente, olha o tempo, cara. Parece que vai chover. É tempo pra chuva ou frio, Flávio? É tempo pra chuva ou frio? Eu sou algum Deus que sabe das coisas? Olha aí, um remédio bom pra catarro. Eita! Ai, Flávio, tô falando sério. Mas tu entende mais que eu. É tempo pra chuva ou frio? Pergunta pro cachorro. Ah, pergunta pro cachorro. Bora, Gui. Bora, Bob. Vamos se divertir. Gente, pobre se diverte assim, ó. Arruma um papelão, vai pro meio do mato e se diverte. E fica feliz a beça. Ai, de quem não ri? A Lara adora fazer isso, gente. Sério. O jeito que pobre se diverte é muito legal. Gabi entrou nesse buraco e saiu do outro lado. Meu Deus, tem maluco. Olha onde essas meninas entraram no buraco. Entraram desse lado aqui e saí lá do outro lado. A Larissa e a Luísa entrou naquele negócio aí e saíram onde? Ó, o Flávio já cagou aqui, ó. No meio do caminho. Ó, é. Só tu mesmo que faz um negócio desse. Tu que é lombão que faz um negócio desse. Bom, gente. Agora estamos passando aqui no meio do mato pra gente subir lá. A gente chega lá e eu falo com vocês que eu não aguento subir morro. Eu fico cansada. Então não adianta eu subir e ir falando com vocês. Ah, achei que o milagre ia acontecer de tomar esse negócio na minha mão. Eu filmando e carregando tudo. Gente, quando chegar lá em cima, pra gente começar a escorregar o filme pra vocês, tá? Porque agora eu tô subindo. Ah, a Catala tem a caixa da penteadeira da Larissa. Gente, ó, vamos escorregar aqui, ó. Esse daqui é pro pé, faz aquele gine. É. Achei pra um... Vou filmar pra vocês escorregando sozinha primeiro. Ó, gente, proibiram se machucar, hein, Gabi? Já avisei que vai dar merda isso. Vai, escorrega aí pra me ver. Nossa, montanha! Ó, vocês podem escorregar aqui, que aí para aqui, tá? Ó, a montanhazinha, Larissa. Tá, Gabi? Não tem grama boa. Vai daí, Gabi. Ué, Flávio? O que que... Vira o outro lado, tira essa manchada daí, vira o outro lado do negócio pra ver. Bora, tá, Gabi. Sai, Flávio. Gente, a igreja é pobre do dia a pouco. Olha ali, ó, a situação das crianças. Olha lá, Flávio lá. O outro passando perto da bosta. O que que é isso? Ó, Flávio, fica ligando a bosta nos outros, maluco. Nojento, vai com a mão ainda, querido? Hã? Vê se ele antes que escorrega. Quê? Ali, do lado ali. O que que é isso? Eu antes que ele fica escorregando as crianças. Bora lá, Gabi. Bora lá, Gabi. Gente, partiu pro outro lado, porque aqui as crianças não sorriram. A outra passou na bosta. Vamos pro outro lugar que escorrega mais, diz eles, né? Porque aqui ninguém conseguiu escorrega. Vou passar na bosta. Vou subir esse morro à toa. Não vai, não, não, não. Segura ela aí, Flávio. Segura ela, Flávio. Não vai, não, Gabi. Não vai. Não vai, não. Não vai, não. Deixa tu me seguir. Segura ela aí, o rosto. Não, tem que ficar alguém lá embaixo segurando, Flávio. Segura ela lá. Não? Não. Ah, eu não vou, não. Não, segura ela aí, Flávio. Segura ela, Flávio. Ah, 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 ah Eu tenho um padre que vim primeiro, cara. Vem, go, Bob! Bob! Vem aqui! Vem, Bob! Fala aí, Gude! Meu Deus do céu! Não, não! Não, 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 não! Vai mais não, vai mais não, Flávio! Vai mais não! Pedra! Não, não! Tinha! Perdi o chinelo! Eu não vou te pegar isso, não! Ai, eu vou mesmo! Que perigo, cara! Porque é muito perigoso! Achim! Perdi o chinelo! Tu viu, né? Tu viu, né? Minha topa quase, caiu deitado lá, tá? Não pode ir muito no alto, não! Gente, que perigo! Não vai muito no alto, não! Vai cair aí, tá, Fábio? Tem que tirar daqui de cima, né? Larissa, não vai! Ficou mais pra cima! Agora dobra ele! Ó, Fábio, tem que tirar aqui, ó! Tem que dobrar o pincelão lá, né? Meu Deus, segura! Não! Vai, Gabi! Vai! Ô, Gabi, espera pra te pegar! Aqui, não vem pra cá escorregato sozinha, não, hein? Como é que eu não caí, mãe? Porque eu tô pegando meu pé! Meu pai já vai igual um doido! Tá repreendido! Ô, Gabi, vem! Que coisa! Que coisa! Eu não! Não gosto dessas coisas? Ô, pai, cuidado! Deus me livre! Bora lá embaixo, sangue de você de poder! Olha lá o que que tá inventando lá, isso, ó! Lencinho! Ô, Gabi, não desce não, Gabi! Espera! Flávio, como é que eu vou te pegar? Meu Deus, de que ele vai ser! Não despega mais, não, Flávio! Não despega, não! Quer que ele pague? Oi! Tira o pé do chão! Gente, meu celular caiu no chão! Que isso, Gabi? Vem assim, franquinha! Vai, Larifinha! Vem aí, agora! Que descredo! Não vou, não! Eu durmei aqui, ó! É aqui do meio! Não, não vou, não! Eu durmei... Não, é muito perigoso, não! Não, eu não tenho medo das coisas, gente! Muito perigoso aí! Que força! Que foi! Tem que pegar mais embalagem, mais de cima! Vem aqui, vem ali, ó! Vem devagarinho! Vai lá! Eu filmo vocês! Olha ali a Marília! Que Marília, Flávia! Marília! Marília! Ah, segura a menina aí! Segura ela, hein! Olha! Olha que perigo! Olha aquele daqui, ó! Ah, eu não quero, não! Vem lá pra ela ali, né? Vem rapidinho aqui, ó! Gente, a Jaqueline vai aí, gente, ó! Pra se enregatar, nem vai ir! Não tô escurrando, não, tá? Tá corfinho pra gente! Já escurrei, né? Opa, a gente vai escurrando! Não, dá aqui, ó! Gente, tá todo mundo apavorado! Cuidado, Marília! Chega pra cá! Vai segurar mais o papelão pra cima aí, vai! Segura firme! Sangue de Jesus! Tô escurrando aqui? É perigoso! Ó, Flávio, vem segurar lá isso aqui! Segura o papelão aqui, vem aqui a menina aqui, então, ó! Vai, então! Vai azul, Marília! Vai, aqui, ó! Segura! E... Pode pôr pra trás! Olha! Já avisei que vai dar merda isso! Ah, não! Eu vou embora daqui! Não dá pra ver isso, não! Esse aqui, ó! Ai, gente! Senta ali, no papelão, vim! Vim, 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 vim! Sangue de Jesus! Sem poder! Sai daí, Bob de Rude! Pra vocês não se sentirem! Eu vou sair, que eu tô tão me ferrando por causa desse negócio! Sai! Vem, Bob! Vem, Bob! Flávio vai parar lá embaixo, hein! Tá ali, Larissa! Tá vendo? A Larminha não sabe fazer isso, não! Ô, Flávio, melhor a gente... Melhor a gente ir, assim... A Larissa... A Larissa ir junto com o Flávio... Eu não vou com ninguém, não, hein! Nem sozinha! Eu não vou, não, menina! Eu não vou, Gabi, que eu não gosto! Mas faz assim, ó! Aí não vai sair! Eu não vou, Gabi, que eu não gosto! Eu tô com a cabeça, já! Gente, eu vou, então, hein, gente! Bora! No dia que eu fui, eu tava com capacete, com roupa de frio... E toda enrolada! Com capacete na cabeça! Vem, Marida! Vem, Gui! Vem, Bob! Tem uma pedra ali, tá? Tem uma pedra ali, tá? Ó! Tem uma pedra ali, grandona! Vem, Marida! Segura essa menina aí, hein, Flávio! Pai, tu não fazia lá! Pai, tu não fazia lá! Pai, tu não fazia lá! Caraca, é muito bom, cara! Que bom, Flávio! Perigo, não faz nada, cara! Vai lá pra baixo! As crianças estão aqui, já! Hum! Perigosão! O sapê vai escorregar bem, viu? A terra faz parar! Lá, lá tá todo mundo nos capacetes, né? Parar lá embaixo, hein? Emborre, Flávio! Segura essa menina aí, hein! Deus me livre, gente! Vai, duas, vai! O que aconteceu ali? Vai ali, senta, Marissa! Já! Ai, Jesus! Olha, olha! Olha! E ali! A Gabi saiu! Muito legal, cara! É o que, Flávio? Muito legal! Tá doido! Gente, hoje os meninos não estão aí, né? Não estão, não? Hoje eles foram embora! Eles foram embora! Tá doido! Não, mas vai ficar aí pra segurar! Cala aí você não vem, não! Olha, olha! Ferraça! Vem, Bob! Que é good! Vem agora! O sap vai cair lá na rua, hein! Vai cair lá na rua, hein! Olha, sai daí! Vem, Bob! Vem, Bob! Olha! Olha! Deus me livre, que eu vou andar ali! Olha isso! Bora, Gabi! Gabi! Tempo do meu pai! É um ovo? Que? Comeu terra? Eu fui terra não! Vai, fica aí pra segurar elas! Vem! Que grusão! Não me manda do senhor! Não achei graça, não! O que? E o Bob quer? O Bob quer aguentar nada, tadinho! Que é você? Que é, Gudi? Tem uma idade! Que é? Que é? Que? Você quer também? A carinha do Gudi, budilho! Olha lá a carinha dele! Olha lá, Flávio! Segura a Larissa aí, ó! Bota o segredinho no chão! Pera aí! Aí, Flávio! Segura a menina aí, ó! Ih! Ó! Vai uma atrás da outra! Senão o Flávio vai aguentar segurar você aí, não! Ih, o Larissa não tem de nada! Não tem de nada! Não tem de nada! Para, Flávio! Segura! Segura! Ih, para Flávio! Estão brigando, para! Para, Flávio! Estão com ciúme de tu, Flávio! Flávio, Larissa, chamando! Vai, Larissa! Para, Flávio! Não desce não, Larissa! Vê Larissa! Pelo amor de Deus! Não! Não! para menino brigar o Flávio botando um o bolo que implica o bolo para sempre ganha olha para a cabeça descida tá segura essa menina gente Aí eu vou cortar de um a três, hein? Vai! É? Perigo gosto aqui, Deus me lembre. Quem perdeu vai ganhar uma alçada, hein? É. Vai ganhar uma que uma lavada. De verdade! Fica mais pra ali, ó. Dois, três, já! Fala, segura essas meninas, Flávio! Meu Deus, segura meus queridos! Caramba, velho! Aqui, ó! Credo! A Laura escreveu até rabo, cara!